Olá, pessoal! Olá, pessoal! Eu sou a professora Fernanda e nós hoje vamos trabalhar na aula de História sobre os povos e as culturas. Como é que se formaram as civilizações, os povos e onde vieram os primeiros povos? A gente vai aprender um pouco sobre isso na aula de hoje. Vamos lá? Ó, a gente sabe, né, que tudo começou, a gente já estudou sobre marcos históricos, quem lembra? E a agricultura, ela foi um grande marco histórico pra humanidade como um todo, né? Porque antes as pessoas, o homem, eles viviam viajando de lugar pra lugar, atrás de caça, atrás de alimento. E aí quando o homem aprendeu a dominar o fogo, ele aprendeu a cozinhar os alimentos e também veio a agricultura junto. Então, o domínio da agricultura, ela foi um marco pra história da humanidade. Porque essa técnica permitiu aos seres humanos planejar a produção de alimentos e deu origem às primeiras cidades. Então, assim, o homem, ele aprendeu a plantar, aprendeu a colher e ele aprendeu a sobreviver daquilo que ele plantava, certo? Então, eles passaram a ficar mais tempo em um mesmo lugar. Eles não tinham mais a necessidade de ir de um lugar pra outro atrás de alimento. E aí surgiram as primeiras cidades, aldeias, comunidades que a gente vai ver no decorrer da aula, tá bom? Olha só. Os seres humanos, alguns historiadores falam que os seres humanos, eles vieram da África, certo? Embora a divisão do mundo em países seja familiar pra maioria das pessoas do planeta, é um acontecimento recente na história da humanidade. Porque por milhares de anos, os países não existiam. Ou seja, as pessoas viviam em várias partes do mundo, mas não era dividido entre países, entre continentes, certo? E os especialistas afirmam também que os primeiros seres humanos surgiram há cerca de 200 mil anos na África. Eles não tinham território fixo e se mudavam constantemente. Ou seja, eles eram nômades. A gente vai ver um pouco sobre o nomandismo no próximo slide, tá? Então, eles viviam da caça, eles viviam da pesca, da coleta dos vegetais de árvores, tá? Partiam para as novas terras em busca de alimentos. Fabricavam instrumentos com materiais retirados da natureza pra caçar, pra preparar comida. Moravam em cavernas ou em moradias feitas de pele, palhas, madeiras, entre outros. A gente vê que esse povo, ele vivia muito parecido com os índios que viviam aqui no Brasil na época do descobrimento, lembra? Então, esse povo, eles eram considerados nômades porque eles iam de um lugar para outro atrás de habitação, atrás de comida. Eles não tinham habitação física, certo? Então, os nômades é uma forma de vida, ou seja, não tinham habitação física. Eles não permanecem em um único local. Os nômades são do tipo caçador-coletores, ou seja, vivem da caça, da pesca e da coleta de alimentos. Os nômades modernos, que vivem principalmente na África e no Oriente Médio, habitam predominantemente os desertos, carregam os valores ancestrais de seus povos e deles retiram todo o conhecimento necessário para viver em constante mudança e adaptação em meio à natureza. Ou seja, há muitos anos atrás, há mais de 200 mil anos atrás, os povos nômades viviam assim, né? Eles não tinham moradia fixa, eles iam de um lugar para o outro, atrás de alimento. Mas hoje, na atualidade, ainda existem povos que moram e que vivem dessa maneira. Eles vão de um canto para outro do deserto, se concentram, a maioria deles, na África e no Oriente Médio, certo? E eles buscam em sua ancestralidade as formas de viver como nômades, tá? Alguns exemplos de povos nômades atualmente, ó, os Banjaras, que são os ciganos da Índia, certo? Esse grupo, em geral, se concentra basicamente ao norte do território indiano. Então, tem os beduínos, aborigines australianos, os mongóis, que têm a tradição pastoril e por isso estão sempre em busca de novas pastagens para seus animais. Quando um sítio se esgota, desarmam suas tendas e mudam para outro lugar. No passado, chegavam a ignorar até fronteiras internacionais e por estarem sempre andando de um lado para o outro, também ignoram a agricultura. Então, os mongóis, eles vivem de pastoreio, eles criam ovelhas, gado, então eles vão de um lugar para o outro. Quando a pastagem se esgota naquele lugar que eles estão morando, eles desarmam as tendas e vão para outros lugares à procura de novas pastagens para os animais, certo? Aqui no Brasil, a gente tem alguns povos que vivem isolados e que são considerados nômados. A maioria deles são de origem indígena, tá? Uauá Brasil, Aioré Paraguai, Guarani Brasil, Cauíva Brasil e povos isolados. E Anomame, Anomame também. Então, eles são considerados os nômados daqui do Brasil. Eles vivem de um lugar para o outro da mata, procurando nova alimentação e novos lugares para morar. E aí, com essa questão do nomandismo, que surgiram as emigrações, certo? São quando as pessoas vão de um lugar para o outro para buscar novos alimentos. E aí, acabam tanto sendo influenciadas por outras culturas, como também influenciando com a sua cultura, né? Então, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, há 193 países no mundo atualmente. Alguns desses países são muito grandes, como a Rússia, e outros menores, como a Croácia. Em alguns países, a população fala muitas línguas, como ocorre no Nigé. Em outros, há uma língua predominante, né? Como é aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a língua predominante é o português. Todo mundo no Brasil fala uma mesma língua. De uma região para a outra, a gente tem os sotaques que mudam, mas a língua portuguesa é a predominante, tá? Assim como os países, também são muito os povos no mundo. Um povo pode viver somente em um país, ou espalhado pelo território de dois, ou até mais países. Como os curdos, povo espalhado por Turquia, Irã, Iraque e Síria. Na China, vivem vários povos, mas todos eles têm a nacionalidade chinesa, tá? Então, assim, em um país pode viver mais do que um povo, certo? E o mesmo povo, ele pode se espalhar por vários países. É isso que o texto está dizendo, tá? Então, muitas pessoas saem do país em que nasceram e migram para outro país, tá? Nesse novo lugar, geralmente conhecem uma nova cultura, aprendem uma nova língua, convivem com outro povo. Eles também podem adquirir a nacionalidade do novo país, como muitos estrangeiros que vieram morar no Brasil. Então, como eu falei, quando você migra de um local para o outro, certo? O que é que acontece? Você, além de ser influenciado pela cultura daquele local que você foi morar, você também traz a sua bagagem cultural. Então, você influencia também a cultura daquele local que você foi, certo? Então, aqui no Brasil, será que a gente pode dizer que no Brasil há apenas um povo? Todo brasileiro é igual, todo brasileiro tem uma mesma descendência. A gente sabe que na época do descobrimento, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, quem é que já estava aqui habitando no Brasil? Os povos indígenas, né? Então, o povo brasileiro, ele é o resultado da miscigenação de vários povos. Ou seja, da mistura de vários povos. Os indígenas, os portugueses e os africanos são os principais grupos, tá? No entanto, há vários imigrantes europeus e asiáticos que vieram para o Brasil. Especialmente a partir do século XIX, que também formaram o povo brasileiro. Ou seja, a nossa principal origem, a nossa principal descendência é indígena, portuguesa e africana. Mas, com o decorrer dos anos, outros imigrantes europeus também vieram para cá, né? E asiáticos também, o pessoal da China, do Japão, que vieram morar no Brasil. Então, aqui a gente tem descendência de vários povos do mundo como um todo, tá? Aí, a gente tem como marco também histórico, e que foi de suma importância para a gente aprender como é que viviam os povos de antigamente, as pinturas rupestres. Por que eu trouxe as pinturas para vocês verem nessa aula? A gente já deu uma aula sobre pinturas rupestres, lembra? Então, porque a pintura rupestres é considerada um grande marco da humanidade, assim como a agricultura. Porque é através da pintura, que ficou registrada em cavernas, onde os homens moravam, onde os nômados moravam, que hoje a gente consegue ter estudos, ter... Como é que eu posso falar? A gente consegue perceber como é que eles viviam naquela época. Olha só, durante o processo de expansão pelo planeta, os grupos humanos desenvolveram técnicas para desenhar imagem nas paredes de cavernas e rochas. Esses desenhos são chamados de pinturas rupestres, consideradas uma das expressões artísticas mais antigas do ser humano. Então, eles pintavam nas cavernas as formas que eles viviam. Como eles caçavam, como eles se abrigavam da chuva, como eles viviam como um todo, como família, o domínio do fogo, tudo foi colocado em pintura. Então, ao estudar essas pinturas, podemos conhecer algumas atividades realizadas pelos primeiros seres humanos, como a prática da caça. Os pesquisadores acreditam que essas pinturas sejam também os primeiros sinais de crenças religiosas do ser humano. Então, assim, a pintura rupestre tem um significado muito importante para essa história da humanidade como um todo. Porque tudo eles representavam ali naquelas pinturas, inclusive a sua religião, certo? E aí, a gente tem o oposto do nômandismo, é o que a gente chama de sedentarismo. E mas o que será? Veja só. Com o passar do tempo, alguns dos povos nômades aprenderam a cultivar cereais e frutas, além de domesticar animais para produzir alimentos e ajudar nos trabalhos agrícolas. Então, o que é que fazia os nômades sair de um lugar para o outro? Não era procura de alimento? Procura de novos abrigos? Com o passar do tempo, os nômades, eles aprenderam a tanto a agricultura, tanto a cultivar o alimento, como também a domesticar os animais, certo? Então, dos animais, eles tiravam também o alimento. Então, a agricultura e a pecuária fizeram com que eles se tornassem pouco a pouco sedentários. Eles não precisavam mais se locomover em busca de alimentos, certo? Ó, plantas e animais domesticados em uma região foram pouco a pouco sendo levados para outras partes do planeta e ali cultivados. Foi assim que séculos depois, alimentos originários da Europa começaram a ser cultivados na América. E alimentos americanos foram levados para a Europa e outros continentes. Então, quando eles aprenderam, certo? A cultivar os alimentos e como eles começaram a discernir pelo mundo todo, certo? E aí, com o sedentarismo, o que foi que veio surgir? Veio surgir as aldeias, né? Os pequenos povoados. Com a sedentarização, as populações começaram a construir casas e outros edifícios mais existentes. Antes era tudo de luna, né? Então, eles começaram a construir de madeira, de barro, de pedra. Porque foi nesse período que surgiram as pequenas aldeias. Nesses povoados, os espaços eram organizados em casas para morar, depósitos para os alimentos e estábulos para os animais. Então, como eles agora não precisavam mais estar, tipo, desarmando o acampamento para montar em outro lugar, Eles começaram a construir as casas e os locais de moradia mais resistentes, com barro, com madeira, com pedras. E aí, eles ficaram mais fixos num lugar só. E surgiram os primeiros povoados, as primeiras aldeias, certo? E aí, também vieram as cidades. Nos grupos nômades, as pessoas trabalhavam juntas para se alimentar e se proteger. Acredita-se que esse grupo tinha líderes que podiam ser os caçadores ou guerreiros mais habilidosos ou mais fortes. Os líderes podiam tomar decisões sozinhos, precisando consultar outros membros do grupo. Quando os grupos humanos se tornaram sedentários, ou seja, quando surgiram as aldeias e as cidades, o número de pessoas começou a crescer e foram desenvolvidas novas formas de tomar decisão e criadas novas tarefas para o funcionamento das comunidades. Inicialmente, as primeiras aldeias eram formadas por um pequeno grupo de pessoas, geralmente membros de uma mesma família. Ao longo do tempo, as aldeias cresceram ainda mais e deram origem às primeiras cidades, certo? Então, assim, gente, quando surgiram as primeiras... O que é que o texto diz? Quando eles eram nômades, que eles viviam de um lugar para o outro, eram pequenos grupos de pessoas que tinham os líderes, que tomavam decisões, independentemente da opinião dos outros, dos outros integrantes do grupo, tá? Quando a coisa foi crescendo, crescendo, como as cidades, por exemplo, houve uma necessidade de se reorganizar melhor para poder viver melhor, né? Como hoje a gente vive na cidade. Hoje a gente tem os vereadores, os prefeitos, os secretários, né? Secretário de Educação, secretário de Saúde. Por quê? Existe uma organização, essas pessoas são eleitas pelo povo para tomar decisões por elas. Porque se não houvesse essa organização, como é que seria? Se não houvesse os líderes, como é que seria, né? Então, no país, certo? Nos estados, na cidade, há toda uma organização, certo? Para tomadas de decisões, quando há necessidade, tá bom? Isso aí é uma outra aula que a gente vai falar sobre essas organizações. Mas é só para vocês terem uma ideia. No território em que hoje está o Brasil, antes da chegada dos europeus, os indígenas desenvolveram sua vida social de forma bem organizada e variada, certo? A organização dos povos indígenas era diferente daquele existente antigamente. Em alguns povos, como os Tupinambá, os chefes de família se reuniam e tomavam as decisões, enquanto outros haviam governante, ou seja, o cacique. Os povos indígenas eram nômades ou seminômades, desenvolvendo uma forma de sociedade que não precisava de um Estado como o que temos hoje. Todos trabalhavam juntos para a produção de alimentos e dos objetos que necessitavam ainda, que os homens e mulheres pudessem ter papéis diferentes. Então, aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês de como é que funciona nas aldeias indígenas. Eles têm uma organização para viver melhor, mas eles não necessitam de um Estado como a gente tem. Como eu falei para vocês, que a gente tem os variadores, os prefeitos, os governantes. Lá todo mundo trabalha em conjunto, apesar de que em algumas aldeias, certo, existem o governante que é o cacique, que é quem toma as decisões, certo? E aí, eu vou fazer uma pequena revisão com vocês do que a gente viu na aula de hoje, para vocês fixarem melhor esse conteúdo. A gente trabalhou, a gente aprendeu um pouco sobre como foi a formação dos povos, né? De onde vieram os primeiros povos? Como é que se formou cidade? Será que sempre foi assim? A gente viu que o tempo foi passando e as coisas foram se organizando mais, tá? Então, assim, a gente viu que a agricultura, ela foi um marco muito grande para a humanidade. A partir da agricultura, surgiram novas formas de viver em sociedade, né? Então, a gente sabe que os primeiros, os estudos falam que os primeiros povos vieram da África, certo? E que eles eram nômades, ou seja, eles não viviam sempre no mesmo lugar como nós somos hoje, certo? Eles precisavam buscar novos alimentos, novas caças, então eles começaram, eles mudavam de lugar em lugar, procurando alimento e abrindo, certo? Mas aí, o que é que acontece? Depois que a agricultura, que eles descobriram a agricultura, que eles começaram a plantar e a colher e tirar o alimento da natureza, eles começaram a ver que eles não precisavam migrar tanto de um lugar para o outro. E aí, surgiram as primeiras aldeias e depois as cidades, como eles foram crescendo, né? A gente viu que atualmente ainda existem pessoas, povos nômades que vivem assim ao redor do mundo, como os ciganos, por exemplo, e os mongóis, que a gente viu também no exemplo, certo? E a gente sabe que como essa migração, ela contribuiu para a formação de diversas culturas. Como eu falei para vocês, se eu saio da minha cidade e vou morar em outra, eu aprendo uma nova cultura, uma nova forma de viver, assim como também levo para aquele povo que eu estou me inserindo, a minha cultura e a minha forma de viver. E isso vai fazendo uma mistura, como é aqui no Brasil, que a gente sabe que o Brasil, ele é a mistura de vários povos, né? Tem os indígenas, tem os portugueses, os africanos, certo? E aí a gente viu também como é importante se organizar para viver bem, certo? A gente viu que desde o início da humanidade, do homem, ele sempre procurou viver de uma forma organizada em comunidade para se viver bem. Não pode em uma comunidade cada um viver do jeito que quer, porque senão não vai funcionar e as pessoas não vão viver bem. Então, é preciso existir uma organização, é por isso que existem as leis, os direitos e os deveres de cada um, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!